Marcondes 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 Acordei com pau queimando Já não limpo faz um ano Vamos lá, Brasil! Acordei com pau queimando Esqueci de invadir Já não sei que pode ser Deve ser desse ter Já não sei que pode ser Deve ser desse ter Já não sei que pode ser Deve ser Agora na Rússia! Acordei com pau queimando Já não limpo faz um ano Acordei com pau queimando Já não limpo faz um ano Esqueci de limpar Já não sei que deve ser Deve ser Deve ser Já não sei que deve ser Deve ser de SD Deve ser Deve ser Deve ser de SD Já não sei Já não sei que pode ser Deve ser Deve ser Deve ser Brasil! Valeu Brasil! Valeu todo mundo! Valeu pra você em casa! Obrigado! O oferecimento Jantex Vai! Tchau!